e aí pessoal beleza eu vou trazendo mais para vocês mais um episódio de crono trigger para o canal bom onde nós tinha parado antes saímos da floresta de guarda derrotamos os cogumelos do mar faz sentido e agora vamos ao castelo de guarda entregar a princesa malo mas vai acontecer uma cena muito intrigante e já que eu já sei que todo mundo odeia essa parte então bora lá o patife é seu rabo chanceler filha da puta logo em frente nós veremos o que é o patife é certo? Papai Noel em forma de duende Bem no começo do jogo Eu fiz uma merdinha É lógico que eu vou ser Capturado como ladrão De comida de velhote Eu sou um pobre indefenso Eu não fiz nada, eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada, porra A zoeira é grande, bicho Quem começou fui eu Porque eu troupecei nela, não é o caramba Teve um Big Bang E o que eu troupecei nela, não é o caramba Eu devolvi o gafio seu gatinha É, eu tenho o nome ela escrito O puteiro, The Big Bang Totality, totally Totality, totally Foda-se Eu não quero só uma medalha não Eu quero mais de 20 Que tal, corra Se foi doido Nesse caso Eu não sou ladrão não Eu não sou ladrão não Eu nunca roubei nada na minha vida Agora deu zebra, hein Aparece o mestre Kami do futuro Me acusar lá pelo réu Falando que eu roubei a comida Eu tava com fome, meu Mestre Kami, tu tem que voltar pro Dragon Ball Z É, ficar aqui, não é, rapá Vê ele parar Tá sentindo? É, eu nunca, não sei de nada do dinheiro Eu sei que esse pendante aí Que a Marlon tá usando é a Era da Sara Há muito tempo atrás Então, eu vou Regozar esse caso, chanceler Vai se catar, filho da puta Tá, tá, tá Eu admito Nem a palma Eu sou doido por quê? Eu não vi porra nenhuma Tava dando a bunda por aí, raparito Cadê tu nessa porra aí? Eu só vi uma velhinha e um caráter Pra falar a verdade Pra falar a verdade Essa daqui é a minha primeira Ganhei Ah, gavo do cara Pera aí Pra falar a verdade Essa é a minha primeira Gameplay que eu tô gravando Bora ver o que isso vai dar, hein E vou, inocente Seus otários Três de lavada Seus trouxas Culpado é seu rabo Seu vagabundo Chanceler Você vai ter que Lavar a minha pia Não, pior Você vai ser demitido Tu pareceu rabo Tão de quatro Você tá de dois Tão quatro caras Tá fora Mas vocês tão de quatro Cinco inocentes Chanceler É seu filho da puta, meu senhor Inocente É seu cruzador Culpado Nossa porra não, irmão Tá me tirando Se eu tivesse aí na tua Realidade Eu te demitiria Eu colocasse você Numa fogueira acesa O pai da Marley Vai reclamar com ela Não Não faz isso Não, tio A mina Tá me defendendo Eu não Sequestrei ela não Na verdade Ela foi Sugada Para a outra era Pelo próprio pendante No teleporte da maluca Ah, que merda Você vai pegar sete anos de azar De prender alguém Que é inocente, rapaz Eu sou inocente, cara Eu sou inocente Cinco pessoas Me votaram como inocente E dois como culpados Eu sou inocente Por favor, me solta Senão vocês vão ver coisa pior Depois dessa seninha Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Falou Até a próxima Tchau Tchau